A história contada é que a moça pulou do carro, mas nós vamos saber do aspirante Miguel o que realmente aconteceu nessa história, aspirante. Segundo a condutora do veículo, ela teria convidado essa senhora para adentrar seu veículo, para que ela levasse essa senhora até a sua residência, a fim de conversar sobre problemas familiares, com seu ex-marido. E no fim, no trajeto, essa senhora acabou se atirando no veículo, se jogando no veículo, acabou se ferindo, sendo encaminhada, caso hospitalar, pelo CIAT. Na verdade, há quatro meses já vem acontecendo essa história. Meu marido começou com ela antes de sair de casa, e faz dois meses que ele saiu de casa. A gente já conversou várias vezes, ninguém ameaçou ninguém, entendeu? Eu dei entrada na minha advogada com pensão alimentícia, e eu queria entrar também com danos morais para a minha pessoa. Só que para mim, entrar com danos morais, eu precisava ter uma prova. E eu sei que tem muita mensagem dela com ele no celular. E aí eu peguei ela no serviço dela, nem peguei, andei com ela até um pedaço, cheguei nela e falei assim, eu preciso ver as mensagens que estão escritas aí, eu preciso que você me mostre. E tem senha, eu quero que você tire a senha. Aí ela falou para mim, eu não vou tirar. Eu falei para ela assim, eu preciso ver isso daí, eu quero ver. Eu não vou fazer nada com você, eu só quero ver as mensagens. Põe a mensagem, eu quero ver. Então, tomei o celular dela de novo, falei para ela, deixa eu colocar as mensagens, eu deixa eu ver, só fala a senha. Você manda um print para mim, para o meu celular, porque eu quero levar para a minha advogada. Aí ela falou assim que não. Eu falei assim, então eu vou lá em casa levar você, para mostrar para você o lar que você está destruindo, a desgraça que você está fazendo na minha vida. Aí na rodovia, na hora que eu estava indo na rodovia, aí ela abriu o vidro, eu achei que ela ia respirar, aí ela pegou, pôs a mão, sentou de costas e jogou. Aí como é que eu ia, eu tentei segurar ela, quebrou minha unha, eu não consegui segurar ela e aí brequei o carro no meio da rodovia para não bater no outro, que vinha vindo de frente, e aí parei e estava lá. Se eu quisesse ter corrido, eu tinha ido embora, tinha deixado ela lá. O que vai acontecer agora com essa dupla aí? Na verdade, o delegado acabou enquadrando ali, lavrando um termo circunstanciado, um TC, por constrangimento ilegal, a princípio, porque apenas tem a versão da condutora do veículo. A partir do momento que tiver a versão também, o depoimento da vítima, e caso apareçam outras provas, testemunhas ou filmagens, daí pode ser que seja enquadrado até em uma outra situação. A princípio, tem-se só a versão da condutora, então por isso que o delegado acabou enquadrando por constrangimento e lavando o termo circunstanciado. O senhor já tinha acompanhado algum caso meio parecido assim, que dá a impressão que as duas estão contando a história? Na verdade, é um caso inusitado, né? Uma pessoa que se joga do veículo em plena rodovia, por que a pessoa se jogaria do veículo em plena rodovia? Então é uma situação, no mínimo, estranha, né? Que merece um maior cuidado na investigação, a princípio, tem-se só uma versão, né? Então é lógico que a polícia judiciária se cercar ali todos os cuidados, né? Na investigação, ouvirá a vítima, juntará outras provas para que chegue na verdade real mesmo do fato. Como é que está a vítima? Na verdade, ela sofreu vários ferimentos ali na rodovia, né? Acabou se machucando ali na queda e foi encaminhado em estado, digamos, médio ali, assim, vários ferimentos ali, até a casa hospitalar.